Foi apresentado ontem na Universidade Federal de Sergipe o documentário Gente que Brilha, que conta parte da história de 23 quadrilhas aracajuanas. O resultado do trabalho de pesquisa e extensão vai além do registro e promove a reflexão. A proposta do projeto é contribuir na construção da memória social e histórica das quadrilhas juninas como forma de expressão cultural. Nós observamos que o aracajuanas ama as quadrilhas, mas conhece muito pouco dessa expressão cultural do ciclo junino. Então nós temos um compromisso enquanto cientistas sociais de abordar e de tratar os fenômenos culturais não de uma perspectiva apenas folclórica, mas tentando entender um pouco do que essa linguagem tem a nos oferecer enquanto uma expressão do ciclo junino. O jornalista Dida Araújo editou e produziu o documentário. Ele levou a experiência profissional sobre o tema que conquistou dentro da TV Sergipe para pesquisa acadêmica. Eu comecei com o Levanta Poeira e esse projeto Levanta Poeira foi o grande responsável pelo fortalecimento do segmento da quadrilha junina em Sergipe como um todo. Como a professora sabe que eu tenho essa ligação muito forte com as quadrilhas, ela me pediu ajuda e na verdade ela me premiou. Primeiro que eu estou perto de uma pessoa muito conceituada aqui na universidade, uma doutora preparadíssima para essa área de cultura popular e estar fazendo parte desse projeto foi muito interessante. Uma honra para mim enquanto editor e admirador das quadrilhas juninas. O documentário reúne representantes de três gerações de quadrilheiros para contar um pouco a história das quadrilhas juninas aqui em Aracaju. O trabalho apresenta depoimentos relacionados à experiência viva e concreta dos protagonistas. É uma honra, é um grande prazer para a gente que trabalha com a cultura popular, quadrilha junina em específico, ter um documentário que vai ficar aí nos anais da história, que vai ficar para o Brasil todo, para Sergipe todo, para todos os estudantes, para todos os nossos filhos, herdeiros. Serve como um benefício que venha agregar as ações que ocorrem para as quadrilhas juninas, que não fiquem focadas apenas no detalhe do São João, dos festejos em si, mas que possam ampliar um leque de ações e possibilidades para agarinhar mais fundos e, enfim, estender os trabalhos de forma diferenciada. A professora Eufrásia pretende levar o documentário a instituições de ensino, museus e bibliotecas. A linguagem audiovisual, ela atinge um público maior. Então, com esse recurso, a gente pretende ampliar o debate e chamar a atenção das secretarias de cultura do nosso Estado para a necessidade de políticas culturais direcionadas para essa expressão tão emblemática desse São João, que é extremamente musical. Tchau! Tchau! Tchau!